A guarda municipal de Rosário prendeu um homem portando uma arma de fogo, a qual foi utilizada contra o vizinho. O fato aconteceu no conjunto jardim no povoado Siririzinho, quando uma equipe motorizada da guarda municipal realizava rondas próximo da ocorrência, o que viabilizou a prisão em flagrante e a apreensão da arma. As partes envolvidas foram encaminhadas à delegacia plantonista de Maruim, onde foi realizado o flagrante.